Quantos estão prontos para se presentear um rei? Feche seus olhos em nome de Jesus Pai, nós chamamos tanto de Jesus Tu és a motivação de novos estamos aqui, Pai Oh Deus, sinta-se a vontade, sinta-se a vontade entre nós, Deus Nós desejamos te honrar, te adorar, te exaltar, Jesus Oh, vem, vem Oh, vem, rei da glória, vem Rei da glória, vem Nós queremos, nós queremos te sentir, Deus Nós queremos, nós desejamos Não há nada rico, não há nada melhor A que se compara a esperança viva Em Tua presença Eu provei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de estar Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem, vem, inunda, encher esse lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Deus Deus Sermos imutados Sermos imutados Sermos imutados Por Tua glória Senhor Santo Espírito, dourado Nossa glória, Senhor Esse é o nosso desejo, Deus Esse é o nosso desejo, Deus Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Tu és totalmente amável Totalmente digno É o maravilhoso Para adorar-me, para a sua voz, ó reidinha Eu vim para adorar-te Vim para adorar-me Vim para adorar-te Vim para adorar-me, para a sua voz, ó rei Vim para adorar-me, para a sua voz, ó rei Vim para adorar-me, para a sua voz, ó rei Vim para adorar-me, para a sua voz, ó rei Vim para adorar-me, para a sua voz, ó rei Vim para adorar-me, 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 para adorar-me O Senhor não mora, o Senhor não faz O Senhor é inabalável, inabalável E nós te entronizamos neste lugar E nós te entronizamos, Santo, Santo, Santo Maravilhoso Oh, nós te convidamos, nós te convidamos E agora enches de lutar, e agora enches de lutar Oh Pai, oh Pai nos envolva Oh Espírito de Deus nos envolva Oh nos envolva Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus nos envolva O que é isso? 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 E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, que a visão da tua face, é tudo o que eu preciso. E eu te direi, que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, confiar em ti, confiar em ti, eu sei Deus. Sim, vai valer a pena estar aqui em ti, Deus. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, mesmo. Mas quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Eu cantarei, eu cantarei. A glória, a força e o poder ao rei. A glória, a glória, a glória. O poderoso, a força e o poder Amém, Jesus, Jesus, Jesus E o lado do povo, e o lado do povo Amém, Jesus A glória, a força e o poder Amém, Jesus E o lado do povo, amém, Jesus O teu nome vendirei E bem alto clamarei Que eu sou teu Eu sou teu Tudo que sou Está em tuas mãos de amor E eu sou teu Eu sou teu Eis-me aqui com os braços Vem abertos Criador Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Tudo, 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 tudo Tudo que sou Está em tuas mãos de amor Eu sou teu 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 Eu sou teu